Agentes da delegacia de número 24 do Renascença da Zona Sudeste da capital estão transferindo da central de flagrantes para aquela distrital um elemento acusado de homicídios. Vamos conversar com o Nonato, que é o chefe de investigação daquele IDP. Nonato, esse rapaz pesam contra ele uma série de homicídios, né? É, são oito homicídios já que pesam contra ele. Já identificados, tem oito. Já com autoria e tudo. Tem falta mais três que estão em fase de investigação. Ele tem um apelido do submundo do crime, né? É, vulgo Maguinho. Ele é da gangue lá só para matar. Ele não faz outra função. É só para matar os rivais. É que você assume os crimes? Não, não. Foi eu não. Você mata rival? Não. E por quê? Quem está mentindo? É você ou a polícia? Não, sim. Você já tem investigado, você já apareceu. Não, já foi apurado. A polícia que está dizendo que você já tem pelo menos oito crimes aí nas suas costas. Já constatados, investigados. Não tem nada a falar? Não, se eu vou primeiro saber aí mesmo para mim. Já tem quantas passagens? Só uma mesmo de menor, senhor. O que é o nome completo? É o William do quê? Dias da Silva. Hã? Dias da Silva. Conhecido como William Maguinho, né? Na região do Renascença, Parque Itararé, de Seu Barco Verde. Portanto, olha só, é a polícia que está dizendo, é a polícia que está dizendo aí que ele deve pelo menos oito homicídios, o que já foi investigado. Portanto, é um sujeito raquítico, mas aparentemente aí a gente observa, não representa perigo à sociedade, mas pelo contrário. É, ele é um sujeito que, segundo a própria polícia aí, o Nonato e toda a equipe da 24ª, sujeito que participa de gangue, que mata rivais, enfim. Então, ele já tem um histórico aí no submundo do crime, não é? E está descendo para o presídio mais uma vez. Então, por enquanto, a polícia tirou de circulação e agora é com a justiça. Está levando aí, está sendo levado nesse carro descaracterizado do 24º distrito do Renascença.